Hoje estou passando rapidinho para mostrar para vocês como levar um bolo pequeno, né? Esse aqui é a versão de um quilo, até um quilo e meio, dependendo da embalagem, na motobis. Eu começo forrando ali o baú com um tapete, algum tecidinho, porque tem aquele buraco na parte de baixo, né? Só para deixar mais retinho. E aí depois, ou com uma toalha, ou com um lençol limpinho, uma mantinha, né? A gente coloca ali para fazer uma caminha para o bolo, porque daí ele vai ficar bem preso, né? Como o baú é grande, se você só colocar o bolo ali dentro, ele vai ficar sacudindo e não vai chegar bacana. Então eu coloco ali o forro com a toalha, venho com o meu bolinho. A imagem não está muito legal, porque eu estava segurando o celular, né? Não estava com o tripé nessa hora ali. E aí, talvez não dê... Dá para ver bem certinho, mas a imagem está meio ruim por causa disso, tá gente? Porque ali não tinha como usar o tripé. E aí eu venho ajeitando, ó, para ficar bem preso mesmo. Boto ali a toalha nos cantinhos. Se eu vejo ainda que fica muito solto, eu pego um outro, mas aqui essa toalha era grande, então deu bem que chega, ó. Fica bem firminho o bolo. E aí eu levo lá na entrega. Essa daqui era pertinho, mas mesmo longe eu já entreguei assim e deu super certo. Mesmo no calor, porque esse baú dentro da bis, ele é quase como uma caixa térmica. Você já reparei que ele mantém mais até do que dentro do próprio carro. Aqui eu já cheguei na entrega e olha só como ele continuou perfeitinho. Era essa a dica de hoje. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!